Devido a baixa procura pelo imunizante contra a Covid-19, vacinas estão sendo descartadas no lixo hospitalar. O imunizante é usado em bebês de seis meses a três anos de idade. Em Porto Velho, as autoridades em saúde mudam a estratégia de imunização para tentar atingir um número maior de crianças entre seis meses e menores de três anos. Veja só. A divisão de imunização da Simuza informou que frascos com doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menores de três anos estão sendo descartadas. Isso diariamente. Os motivos? A falta de procura dos pais e responsáveis. A Pfizer Baby que chegou agora é a única vacina de todas as vacinas do calendário que a gente está com uma estratégia diferente. porque ela chegou primeiramente em uma quantidade muito pequena de vacina para a gente priorizar crianças com comorbidades. Mas, a gente acabou de explicar, crianças com comorbidades, nós temos um número pequeno em Porto Velho. Nós temos mil, mais ou menos, de um público de oito mil. E dessas, a gente já vacinou 300 e as outras não estão comparecendo. Mas, às vezes, comparece uma criança e o frasco tem dez doses. Então, as outras nove doses nós estamos oferecendo para as crianças sem comorbidade. Com a baixa procura pelo imunizante infantil, a Semuza adotou novas estratégias. Entre elas, centralizar a vacinação em quatro unidades de saúde em regiões diferentes da cidade. Outro ponto importante é que agora os pais terão que agendar esta vacinação em uma unidade de saúde mais próxima de suas casas. O cronograma para a imunização ficou assim. Na Zona Leste, a unidade Agenor de Carvalho, com vacinação segunda e quinta das oito horas da manhã às seis da tarde. Na unidade José Adelino, terça-feira e sexta-feira, das oito da manhã até às seis da tarde. Na Zona Sul de Porto Velho, a unidade para a vacinação é a unidade Castanheira, onde será imunizado na quarta-feira e na sexta-feira, das oito da manhã até às seis da tarde. No centro, a unidade para a imunização é a Maurício Bustani, na segunda-feira e na quinta-feira, das oito horas da manhã até às seis da tarde. Outra orientação é para que os pais irresponsáveis levem o cartão de vacina para atualizar os imunizantes pendentes. Só para a Pfizer Baby a gente está com esse agendamento. As outras vacinas de Covid e rotina estão disponíveis em todas as unidades de saúde. É, gente, é uma questão que tem que ser observada, né? Os pais não estão querendo levar suas crianças para vacinar. Tem saído muitos comentários a respeito da vacina, possíveis efeitos aqui e ali, acolá, com esse tipo de gente, com criança, com adulto. Enfim, tem saído muita coisa por aí, muita fake news também, é bom que se diga. Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, porque eu não acredito que algum pai não quere proteger o seu filho. A não ser que ele ache que não levando para a vacina, é que ele está protegendo, não sei. A gente tem ouvido muita coisa e a gente apenas está levantando as possibilidades. Mas, enfim, é preocupante isso e a Prefeitura está certa, a secretária, a doutora Eliane, está certíssima em se preocupar com isso e mudar as estratégias, quem sabe, buscando uma solução para isso. O que precisa, na verdade, é que ninguém corra risco de contrair o vírus, especialmente crianças, né, gente? Mas, enfim.